Música O mercado Kacher Lepesach no Brasil conta com uma novidade para este ano. A fabricação de matzah nacional e seus derivados, sob a rigorosa supervisão do Rabino Chamayeng. A tradicional matzah da Caixa Azul mudou um pouco o seu visual e a supervisão, mas continua mantendo a tradição e qualidade dos 65 anos de história, com o novo proprietário que está investindo no mercado Kacher. Então Renato, como é que você entrou nesse mercado Kacher? O que tem de diferente nos seus produtos que tem agora fazendo a matzah? Na verdade, a gente já produz produtos diferenciados, então para a gente o desafio foi grande, mas a gente já conhece o desafio de produzir um produto diferenciado. Evidentemente que não tem a parte religiosa que é tão importante no caso da matzah. Era um desafio grande não só para nós, para a comunidade também, ter uma opção nacional com produto de qualidade, fresco. E o Rabino Chamayeng nos ajudou bastante. Ele foi um batalhador para a gente conseguir essa produção de matzah. E a gente mudou toda a fábrica, pela questão da higiene, que é extremamente complexa na produção da matzah, a questão do tempo, que tem que ser produzido nos 8 minutos, a questão de achar um fornecedor de farinha, Kacher, onde o processo do trigo não pode ser molhado, ter que parar um grande moinho também, o custo é muito alto. Mas a gente não pensou nisso nesse primeiro momento. A gente pensou em ter a matzah que está sendo produzida lá na fábrica. E como é que o Rabino Chamayeng chegou até vocês? Eu conheci, eu cheguei até o Rabino Goldman no Rio, através de um dos nossos clientes, que é da comunidade e gosta muito do trabalho que a gente faz comercialmente. E ele sugeriu que a gente pedisse uma castelização de um Rabino ortodoxo. Ele indicou o Rabino Chamayeng, eu conversei com ele, no início foi muito complexo, porque ele falou, é quase impossível fazer matzah no Brasil, Kacher. E eu falei, mas podemos tentar? Ele falou, podemos. Ele veio aqui, a gente conversou bastante, isso foi uma conversa de, foi um início de, quatro meses antes do início do processo de produção. E a gente começou a conversar sobre essa questão, sobre as mudanças, o que ele pediu na fábrica, eu modifiquei, algumas coisas. Fizemos que modificar de novo, porque os nossos equipamentos, eles são antigos. Então, assim, a velocidade é bem importante na matzah, né? Porque ele tem que estar pronto, ele tem que estar, do início do contato da água com a farinha, até a saída do forno tem que ser 18 minutos. E isso para conseguir, em grande escala, né? Porque nós estamos produzindo cerca de 60 toneladas de matzah para esse ano. É bastante. Então, a gente precisa baixar um time certo de produtividade versus a parte religiosa que precisa ser cumprida. E no começo a gente teve algumas dificuldades, mas, assim, com a boa vontade do rabino de vir infinitas vezes aqui, e a gente também aqui batalhando, parando, a fábrica fica lacrada, né? Então, a gente, quando ele sai, ele fica selada, quando os supervisores saem e depois fecham. Então, nem eu posso entrar na fábrica, eu preciso da autorização dele. Então, a gente teve esse processo, assim, bastante afinado para começar a produzir. O começo da produção de matzah começa, primeiro, pela limpeza de cada máquina, tá? E toda vez que é feito três massas, ela é parada e limpa para fazer de novo mais três massas. Começa com a água, tá? A água tem que ser preparada de um dia para o outro, ela tem que ficar em descanso do pôr do sol do dia anterior até umas 6h35, 6h40 do dia seguinte. Depois que é feito isso, a gente já tem uma medida que cada 16 quilos é 5 litros de água. a gente põe numa massadeira como se fosse uma batedeira onde a massa une com a água e esse processo demora um minuto e meio. Logo em seguida, ela faz a liga da farinha com a água, ou seja, ela é meio esmagada. Logo, esse processo demora uns 3 minutos, mais ou menos. E logo em seguida, ela é cilindrada para a massa deixar fina, tá? O processo total gira em torno de 8 minutos entre bater a farinha e ela estar cilindrada para ir para o forno. Quais são os produtos que vocês estão oferecendo agora para o público para este ano? Para este ano, nós vamos ter a matzah tradicional, a matzah de 500 gramas, que é para famílias menores, a matzah integral orgânica, a farinha, o fafel e a farinha de matzah integral. Como que você chegou nessa fábrica a começar a produzir matzah? Na verdade, eu produzo o pão sueco, que é um produto muito semelhante, que não é fermentado e é farinha, água e sal. É um produto rico em fibra. E assim, o processo é semelhante. Então, o antigo dono da fábrica de matzah, ele viu que o processo era semelhante e como ele tinha um custo alto de produção, porque ele só produzia matzah, e a matzah é sazonal, é duas vezes por ano nas produções. Então, o custo era muito alto para eles. Eles nos procuraram, pedindo para a gente produzir a marca própria deles. E nós adequamos a fábrica e começamos a produzir. para eles. E depois de quatro anos, eles viram que a gente estava fazendo o meu trabalho, ofereceram a fábrica. Eu tive interesse, compramos, mas já no primeiro ano, eu já quis fazer a fábrica caché. Comecei a entender um pouco desse mercado. E para mim, eu prefiro fazer uma coisa 100% correta. Como o caché não era um caché tão ortodoxo, a gente preferiu fazer o melhor. Após o processo de enrolar a massa, ela vem para o forno, passa por um outro cilindro, onde tem o furinho, onde é feito os tão famosos furinhos da massa. E daí ela já está preparada para ir para o forno. Aqui é o nosso forno. E vocês pretendem continuar a produção depois? Sim, a ideia é que nós já temos um projeto de fazer lotes dos nossos produtos, pães, torradas, caché. E também começar a produzir e matizar caché para o ano todo, porque algumas comunidades consomem e matizavam o ano todo. E como não tinham opção caché no Brasil, eles acabavam consumindo e importaram. Obrigada, então, Renata, por que você recebeu aqui. Imagina, obrigada. Não se esqueça de acender as velas do próximo Shabat. Dia 30 de março, em São Paulo, 17 horas e 48 minutos. A mezuzah, ela é um pergaminho formado com duas passagens. Na mezuzah temos a passagem do Shema Yisrael e do Verayem Shamoah. E por que nessas duas? Porque também nessas duas passagens constam a menção, constam a ideia, a mitzvah, a ordem, o mandamento da própria mitzvah de ter mezuzah nas suas portas. Há pessoas que perguntam por que tanta diferença de preço de uma mezuzah? Por que pagar mais caro se outra mezuzah também é caché? Então, normalmente, eu costumo responder com uma frase que consta na própria Torá. Quando o povo descreve, ele passou o mar vermelho, eles falaram uma frase em português diz, a tradução seria esse é nosso Deus. Para ele, a gente capricha. Há algumas ideias de quanto tempo essa verificação deve ser feita. Opiniões dizem que uma média de três anos, cada três anos, é um tempo bom para ser verificado. E há opiniões, inclusive, que antes das grandes festas, no mês de Elul, é conveniente verificar a Utrina e Mezuzot, por assim dizer, conforme essa segunda ideia seria uma verificação anual. Eu me lembro de alguém que me trouxe uma mezuzah, em que se tratava de alguém que estava em uma situação crítica, ela estava entre a vida e a morte na Utrina e no Einstein. E uma coisa, assim, extraordinária. Dizem que, assim que a mezuzah, e, aliás, era uma mezuzah bonita, só tinha uma letra encostada na outra, e, aliás, qual era a palavra em que dizia onde estava encostada? Era a palavra que dizia para que prolongue os dias da sua vida. Justamente, essa palavra estava errada. Ela estava encostada. A mesma mezuzah foi corrigida, e uma vez que ela foi corrigida, mudou completamente o quadro, e essa menina voltou e, em duas semanas, ela estava completamente sadia, sem nenhuma sequela. Uma coisa que era que os próprios médicos ficaram surpresos. Uma outra história de alguém em Curitiba que me trouxe o Tfilim, ele disse que a filha dele, até os três anos, ela não conseguia falar nada, absolutamente nada, nem pai, nem mãe. E foi constatado que o Tfilim, os pergaminhos foram colocados de uma forma invertida. Assim que ele recebeu o Tfilim, ele me diz, e 24 horas depois, a menina começou a falar e algo que rapidamente ela pegou isso. Daqui, mostra para a gente o quanto é importante a gente tomar cuidado com algo que é tocante diretamente com a nossa vida. Somente, deixar aqui uma grande mensagem para que as pessoas não entendam errado, há uma explicação do Rebbe de Lubavitch, em que ele diz, em que, Deus me livre dizer que o Tfilim errado, ou a mezuzá errada, traz o problema para a pessoa. Ele considera que a pessoa, todos nós, estamos num lugar suscetível a vários problemas. É como se a pessoa se encontra num fronte de guerra. Nós necessitamos aqui de um escudo, de um capacete. A mezuzá é um capacete, a mezuzá é uma proteção. Uma vez que essa mezuzá não está adequadamente, não está da forma adequada, nós não temos a proteção. Não que a mezuzá traz o problema, mas a mezuzá ela inibe essa proteção. Que nós todos tenhamos, então, que a gente possa tomar cuidado com essa mitzvá, aliás, principalmente a mitzvá de Tfilim e as mezuzot, em que estejam de acordo, em que isso daqui possa trazer uma longividade, como consta na própria mezuzá, e a identidade de um judeu para todas nós. Dê a sua opinião sobre a nossa programação através do e-mail programafontes arrobaia1.com.br ou poste seu comentário no perfil do Programa Fontes no Facebook. . . . . . Legenda Adriana Zanotto